Olá telespectadores, eu sou o Dr. Belizio Neto e hoje a gente vem falar de um tema de fundamental importância que é o câncer nos idosos. Estamos em outubro e o outubro relembra câncer de mama, relembra o outubro rosa. Então, pegando essa deixa do outubro rosa, a gente vai falar de alguns aspectos do câncer no paciente idoso e nas outras idades. Então, como é que a gente previne? É a grande pergunta da população, das pessoas que querem envelhecer com saúde, como se prevenir do câncer. Existem algumas medidas, de maneira geral, que a gente pode orientar você que está em casa, como por exemplo, alimentação. Você evitar produtos industrializados, evitar aqueles alimentos com muito tempero, aqueles alimentos defumados, alimentos com agrotóxicos. É uma prevenção eficaz que todos nós, todos vocês podem fazer no dia a dia. A atividade física é uma outra importante medida de hábito de vida que a gente pode instituir no sentido de prevenir o câncer, não só o de mama, mas o câncer de maneira em geral. Além disso, uma boa noite de sono, além de melhorar o seu envelhecimento, vai prevenir também o aparecimento de alguns cânceres. O cigarro, que é o grande vilão do câncer de pulmão, mas ele também é um carcinógeno, ou seja, é um indutor de vários cânceres em várias outras áreas do organismo, câncer de cólon, câncer de mama. O cigarro, ele está envolvido isoladamente, ele é o maior carcinógeno de todos. Então, evitar fumar faz parte dessa prevenção que a gente chama de prevenção primária de alimentação, de hábitos de vida com atividade física e hábitos saudáveis sem o cigarro e também sem o álcool. De maneira secundária, como é que a gente pode orientar a vocês, telespectadores, a prevenir essa doença tão desestruturante, essa doença tão temida pela população? Procurar o seu médico para ele pedir os exames necessários o quanto antes. Que exames seriam esses? Dependendo da faixa etária, a gente pode solicitar aquele exame específico para aquela doença. Então, nesse outubro rosa, a gente solicita a mamografia. A mamografia em pacientes, mulheres acima de 50 anos, ela está indicada como forma de rastreio populacional. É bem verdade que algumas pessoas, algumas mulheres em idades mais jovens, principalmente aquelas que têm história familiar de câncer de mama, elas precisam fazer a mamografia mais cedo. Então, você mulher, acima de 45 em alguns protocolos, mas principalmente acima de 49 anos, 50 anos, deve procurar seu médico para que ele solicite o exame de prevenção do câncer de mama, que é o principal câncer, é o câncer mais prevalente nas mulheres. O homem deve procurar o seu médico, geriatra ou mesmo urologista, para fazer a prevenção do câncer de próstata. Esse é o mais comum no paciente do sexo masculino. Toque retal e PSA, às vezes necessitando também de ultrassom, é uma forma de se prevenir ou detectar precocemente o câncer de próstata. Então, falamos de câncer de mama mais prevalente nas mulheres, câncer de próstata mais prevalente nos homens. Não devemos esquecer do protetor solar, para evitar o câncer de pele, que é o câncer mais prevalente nas duas faixas etárias. Ter cuidado na prevenção secundária também do câncer de colo retal com o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, ou seja, coleta as fezes e vê se tem sangue, ou colonoscopia anualmente. Inclusive, no câncer de pulmão, a gente solicita uma tomografia de baixa dosagem naqueles pacientes que têm alta carga tabágica. Antigamente se fazia o rastreio com raio-x, mas hoje a gente já se faz... A evidência mostrou que a tomografia de baixa dosagem em pacientes que têm alta carga tabágica é mais eficaz do que o raio-x. Então, falamos de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, câncer de colo e o câncer de pulmão. As mulheres também devem se preocupar não só com câncer de mama, tem que se preocupar com câncer de ovário, outro câncer ginecológico, e recomenda-se o preventivo ginecológico, recomenda-se a ultrassom, a depender da faixa etária e do ginecologista que solicitar. De maneira geral, são os cânceres mais prevalentes na população, esses que eu vos falei. Existem várias outras formas de prevenção, mas esses são os que mais acometem as pessoas. Como perceber que um paciente está com algum sintoma que chama a atenção para um câncer? Os sintomas mais prevalentes, mais comuns nessa população que tem câncer, tem uma doença neoplásica, são perda de peso involuntária. É um dos sintomas mais comuns no paciente que tem câncer, ele vem perdendo peso involuntariamente. Uma tosse que não passa, não é doença respiratória, uma roquidão que não passa, uma ferida que não cicatriza, uma tosse com sangue, fezes com sangue, são sintomas, um nódulo na mama, são sintomas que chamam a atenção para a doença neoplásica, para o câncer. Então, se você é paciente, se você é idoso e requer ou quer envelhecer com saúde, tente fazer sua prevenção primária com alimentação, com hábitos de vida saudável, procure o médico que possa fazer um check-up, um oncológico check-up, para detectar precocemente os cânceres mais prevalentes. Meu, muito obrigado e espero que as dicas que tenhamos feito nesse vídeo possam contribuir para você em um envelhecimento mais saudável.